Fala aí pessoal, meu nome é Leon, seja bem-vindo a mais um vídeo, essa vez eu estou aqui com o Regime 1111, vou fazer um game pequeno de Order of Chips, e ver se vai rodar bem ou não vai nessa parede aqui. Então bora iniciar a partida e ver o que vai dar. Lembrando que eu não faço a mínima ideia de como a gente joga esse negócio. Deixa eu ver se eu consigo tirar a música aqui. Ah, não consigo não. Olha, esse inimigo está aqui na frente. Vai dar, mas como vocês podem ver gente, ela está rodando bem. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Eu nem sei se é o que eu tô fazendo, gente. É, esse aqui foi destruído. Ai, meu navio tá quase escudinho. Hum, já era. É isso, gente. Nem sempre a gente ganha, né? Mas como esse programa, gente, rodou lisinho. De boa. Então, no próximo vídeo, deixe que gostei. Compartilhe, inscreva-se mais também pra não perder os meus vídeos. Cuida pelo nome de vocês e as pessoas são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.